Graça e paz, igreja de vencedores. Está começando o Videira News, seu principal canal de notícias da Videira Curitiba. Eu estou com muitas expectativas em Deus, pois do dia 26 do 2 ao dia 1º de março, acontecerá a conferência Refinados pelo Fogo. Será há tempos que o Senhor vai liberar muitas promessas e palavras ao nosso coração. Você não pode ficar de fora. O valor do seu investimento será de R$ 70,00. Contaremos com a presença dos pastores Giles Stevens, Francisco Vasco, Pastor Hermes Pereira Jr. e o Pastor Silvio Lacerda, que é pastor e supervisor da Videira Ribeirão Preto. E amanhã, dia 14 de fevereiro, iniciará as aulas do curso de Maturidade no Espírito e o curso de Treinamento de Líderes. Portanto, se você ainda não fez a sua inscrição, não perca tempo e vá até a Secretaria do Prédio e faça a sua inscrição. O valor do seu investimento é de R$ 50,00, mas atenção, pois as aulas do Chaxim iniciarão no dia 15 de fevereiro e as aulas acontecerão nas terças e nas quintas e no prédio da SIC, nas segundas e nas quintas. Amada Igreja, no dia 18, 19 e 20 acontecerá o Encontro da Videira do Chaxim. Será um tempo oportuno, onde o Senhor ministrará os nossos corações. Após dois anos, estamos retornando com os encontros. Isso nos deixa muito alegres, pois o Senhor quer levantar uma igreja de vencedores e essas pessoas farão parte da nossa igreja, em nome de Jesus. Portanto, as inscrições serão até quarta-feira, dia 16, e o valor da inscrição será R$ 135,00. Em Lucas 6, 38, diz Eu quero convidar você, líder de célula, discipulador, a na próxima semana estar arrecadando ao quilo do amor. Faça um grupo lá na sua célula, estabeleça o que cada um pode levar, para assim arrecadarmos essas cestas básicas e fazer a doação aos necessitados. Contamos com vocês! Encerramos assim mais uma edição do Videira News. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube. Tchau! Tchau!